O Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões brasileiras e brasileiras que sonham com o Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. Volto a dizer aquilo que disse durante toda a campanha. Aquilo que nunca foi uma simples promessa de candidato, mas sim uma profissão de fé. Você está chorando, a gente. O Brasil tem jeito. Todos juntos seremos capazes de consertar esse país e de construir um Brasil do tamanho do nosso sonho, com oportunidade para transformá-lo em realidade. Mais uma vez, relovo minha interna gratidão. Você está chorando. Não está chorando aí. Eu quero agradecer ao companheiro Alckmin, o meu vice-presidente, que deu uma contribuição extraordinária aos governadores que foram eleitos, e aqueles companheiros que não conseguiram se eleger. A nossa luta não começa e não termina com uma eleição. A nossa luta pela conquista de um país justo, um país em que todos os brasileiros possam comer, trabalhar, estudar, ter acesso à cultura na fé, será uma luta até o fim da nossa vida. Eu canso de dizer, não é a quantidade de anos que uma pessoa tem que envelhece a pessoa. O que envelhece uma pessoa é a falta de causa, é a falta de motivação para a luta, e por isso eu me determinei. O Brasil é a minha causa, o povo é a minha causa, e combater a miséria é a razão. Vamos pra cima, Lulão. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1º de janeiro. Obrigado, obrigado ao povo, obrigado a Deus, e obrigado à imprensa pelo tratamento que deu nesse processo eleitoral. Um abraço de coração, companheiro.